E então, o que você está esperando para viver com emoção? É hora de se aventurar com tudo, pois viver é aventurar-se todos os dias. Sem medo da felicidade, sem receio do impossível, pois nada, nada é impossível para quem se acredita no possível, para quem tem vontade de realizar de verdade todos os desejos e planos. Viva com emoção, entregue-se ao doce sabor da natureza. É a natureza que gira com a vida, que dá bons frutos, é festa para os olhos, consolo na hora da ansiedade. Entregue-se ao cheiro gostoso das árvores. Deixe o ar purificado das plantas, depois da chuva, entrar no seu coração. Emocione-se com o espetáculo que a natureza nos dá todos os dias. O voo das gaivotas, a água da cachoeira, cheia de magia, descendo das pedras, o rio correndo, as ondas do mar, as violetas se abrindo, o cheiro da fruta preferida, o som da floresta. Aproveite e dance, sapateie, cante, pule. Seja a sua maior emoção. Deus espera o melhor de você. Deus espera a ação. Transmita aos amigos, filhos, pais e irmãos, o que existe de bom no seu coração. Quanto maior a emoção, maior o desejo de ser feliz. A vida acontece quando você tem capacidade de se emocionar. Vamos lá! Emocione-se e bote a vida para funcionar. Emocione-se e bote a vida para funcionar. Emocione-se e bote a vida para funcionar. Emocione-se e bote a vida para funcionar.